Música Pontual, o príncipe Dom Bertrand de Olianze Bragança chegou às 6h40 da tarde para homenagem na Câmara Municipal. Mas antes, a Alteza Imperial conheceu os estúdios da TV Câmara e o Jornal do Legislativo e se reuniu com o presidente da Casa, vereador Márcio Paulino. No plenário, Dom Bertrand também foi recebido pelos vereadores Renato Gomes, João Evangelista, Ismael Soares, Dalton Andrade, Milton Saraiva e pelo prefeito Márcio Reinaldo. De autoria da mesa diretora, o projeto de decreto legislativo concedeu o título de cidadão honorário de Sete Lagos ao príncipe Dom Bertrand. Eu tenho a honra de poder receber aquilo que é história e isso para nós é uma história de uma importância muito grande. O príncipe agradeceu a homenagem e disse que agora tem uma cidade como referência. Eu nasci no exílio, porque a família imperial foi exilada pela república, mas do ponto de vista constitucional eu tenho todo o direito. Mas quando me perguntam qual a sua nacionalidade, eu sou brasileiro, mas de onde? Nasci no exílio, agora posso dizer que sou Sete Lagos e me sinto muito honrado por isso. Em seu pronunciamento, Dom Bertrand abordou a história da monarquia no Brasil e os princípios monárquicos e pediu reflexão sobre as conquistas do antigo reinado frente à atual república. Se nós comparamos a estabilidade política, a honestidade, o progresso que nós fizemos no período monárquico com os nossos vizinhos que eram republicanos, ispanos americanos, nós vemos o quanto o Brasil ganhou com isso. E hoje nós vemos, entre as nações mais próximas da terra, a maioria são monarquias. O príncipe também visitou outras cidades por ocasião do sétimo encontro monárquico de Minas Gerais. A importância do circo monárquico, primeiramente, é criar um ambiente para que sua alteza possa adentrar e iniciar, como já desde o início de 2008, um trabalho de resgate e valorização do que foi o período monárquico e quem é a família imperial do Brasil. A intenção não é forçar a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, a voltar até o regime monárquico, mas mostrar ao povo, para que o povo tenha esse anseio próprio. A visita do príncipe imperial a Sete Lagoas rendeu muitas homenagens. Além do título de cidadania honorária concedido pela Câmara Municipal, Dom Bertrand também recebeu das mãos do prefeito Márcio Reinaldo, diploma e a grande medalha de mérito Cidade de Sete Lagoas. De fato, é uma visita auspiciosa e, ao mesmo tempo, uma visita que marca com muito brilhantismo uma pessoa que, se estivesse num regime monárquico, estaria hoje comandando essa nação. Música 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 Música